É o drama de uma mulher que está tão desesperada porque ela está sem emprego que ela decidiu oferecer o serviço dela de diarista em troca de um prato de comida. A publicação da Ana Paula na internet comoveu um grupo de mulheres e essas mulheres resolveram criar uma rede de solidariedade. Olha o que ela publicou. Eu limpo a tua casa a troco de uma refeição. Vamos ver a história de vida da Ana Paula, reportagem emocionante aqui no Balanço Geral. Nem sempre a vida da Ana Paula foi só sorrisos. Ela trabalhava como telemarketing. Em 2003 perdeu o emprego e desde então não conseguiu nenhum trabalho formal. Até poucos dias atrás ela não sabia como ia pagar o aluguel do imóvel onde mora em Belo Horizonte e não tinha dinheiro nem para fazer uma refeição. Foi então que ela decidiu fazer um anúncio em uma rede social, trocar uma faxina por alimentação. Estava com muita fome, a ponto de trabalhar o dia inteiro para um prato de comida. De imediato a postagem surtiu efeito. Graças a Deus, para o resto da semana eu tenho faxina todos os dias. E apareceu muita gente querendo simplesmente ajudar. Surpreendentemente não era a gente falando assim, ah, vem fazer faxina e almoça aqui, como eu pensei. Era a gente falando assim, ô, onde você mora? Eu quero te ajudar, eu vou levar alguma coisa para você. Quanto que é a sua faxina? Não faz isso não, eu pago a faxina para você. Foi assim. Na troca de mensagens, um novo convite. Algumas pessoas preferiram fazer doações. Os alimentos e produtos de higiene estão no chão do quarto dela. Lívia também viu a postagem e se colocou no lugar de quem ela nem conhecia. Falei, poxa, eu tenho que ajudar, porque se fosse comigo eu gostaria de ser ajudada. Então, foi um sentimento assim, eu me colocando no lugar dela. Por isso que eu achei interessante, da melhor forma que eu puder, eu vou ajudar ela. Ela comprou alguns itens e pegou outros no armário de casa. As doações foram entregues para Ana Paula, que por ironia do destino, é vizinha dela. Começou ali mais que um ato de generosidade. Além do alimento, o afeto, sabe, o interesse da pessoa de ajudar. A amiga tem como missão ajudar a diarista a encontrar um emprego fixo. O meu sonho é voltar a ter emprego formal. Eu sei que o mercado está concorrido, que eu não sou tão jovem para o mercado. Então, a questão é preparar mesmo, fazer os cursos necessários para voltar para o mercado. Agora eu tenho perspectiva. Se depender da vizinha e nova amiga, além de conseguir um emprego fixo, Ana Paula terá sempre um lugar para almoçar. Todo domingo, Ana Paula almoçando conosco.